Olá, YouTubetes! Ah, agora ela falou. Tudo bom, pessoal? Hoje a gente vai fazer um vídeo que um youtuber pediu, que é o Laio Ives. Beijo, Laio Ives. Obrigada pelo pedido. Ele fez algumas perguntas sobre morar aqui no sítio. Como a gente também era da cidade, moramos na cidade, né? E viemos aqui do sítio. Só para algumas dúvidas aí que o pessoal tem pra vir pra cá, tá? Bom, como alguns de vocês sabem, faz um momento que tem uns oito anos que a gente comprou aqui a chácara. Porém, eu e a mãe viemos morar aqui ano passado, né? Faz mais ou menos um ano só que a gente tá morando aqui. Bom, eu fiz alguns tópicos nisso pra não ficar muito complício. Tipos de pessoa. Pra você morar no sítio, acho que você tem que ser um tipo de pessoa que não... Não tem frescura. É, que não tenha frescura. Principalmente se você tem intenção de criar animais ou não, que a gente vai falar mais pra frente. Não pode ter muito nojo das coisas, muita frescura. E pessoas que gostam muito de festa, gostam de ver muita gente. É complicado porque aqui no sítio não vem muita visita, nem nada. Se você é uma pessoa que depende muito de tecnologia, internet, essas coisas também é meio complicado. Então, eu acho que tem que ser uma pessoa bem tranquila, né, mãe? Caseira, né, mãe? Caseira, uma pessoa bem... Que gosta mesmo de bicho, que gosta mesmo de uma vida tranquila. Não é uma pessoa que está pesando de descanso. É diferente. A pessoa que precisa de descanso, tira umas férias e não quer mais ficar. Então, se você às vezes que vai em sítio de passeio, eu acho que é só aquilo e não depende do sítio, né? Pra que que você quer o sítio? Você quer um sítio, né, pra criar animais? Ou você quer casa de veraneio? Veraneio é aquela que tem piscina, campo de futebol, é só pra passar final de semana. Que o pessoal fala que é chácara. Na verdade, gente, chácara e fazenda não é bem assim, não. Não é igual. É a diferença delas, mas a mãe já vai explicar. Na verdade, tem muitas diferenças aí com a mãe... Vai explicar no próximo tópico. Mas assim, você quer pra passeio? Pra criar animais? Depende. Pra que? Pra alugar? Cada um tem um porquê, né? E tem as diferenças entre sítio, chácara e fazenda. Mãe? Chácara. A partir de mil metros é uma chácara. Tem gente que separa isso por tamanho, né? Tem gente que separa o que você quer. Só casa com piscina, chácara, se tem criação de bichos é sítio, né? Então, com mil metros quadrados, você pode fazer uma casa, uma piscina, se você gosta de luxo, pra receber gente, né? Uma quadra, etc. Agora, se você quer uma chácara pra ter bichos, então, aconselhável que seja de cinco mil metros para cima. É, ou até mais dependendo do animal que é, né? Se é animal galinha, é importante. Nós temos galinha, cachorros, vaca, cavalo. Então, nós compramos cinco mil e oitocentos metros quadrados. E fazenda? Aí, tornou-se pequena, porque a vaca começou, era uma vaca, e aí ela acabou criando, né? E aí aumentou. Então, aí eu comprei mais cinco mil e oitocentos metros. Então, na verdade, a pessoa fala assim, só porque tem cavalo e vaca é fazenda? Não, claro que não. Tem as famosas mini fazendinhas, que eu tinha meio que o que a gente se encaixa aqui no mini, né? Porque a gente não tem o tamanho de uma fazenda, o tamanho de um sítio de fazenda. Mas como a minha mãe falou, é chata, né? Mas como a minha mãe falou, é chata, né? Tem o tamanho de um sítio de fazenda, a Gabriela... Não, não tem o tamanho de fazenda, nem de sítio, né? Você imagina muita terra, uns 100 alqueires de terra. E agora, um sítio, um sítio varia. De um alqueire até uns 50, 60 alqueires. Aí é grande. Né? Então, não vai pensando que só porque tem bicho é fazenda que não é... E também não, mas você não pode não ter que... Também só muito pelo tamanho, gente. De pensar assim, ah, não, eu vou criar uma casa com piscina, eu vou comprar uma fazenda de uns 1 milhão de alqueires, sei lá. Porque, gente, se você quer só a casa com a piscina, não precisa exagerar, né? Como a minha mãe falou, mil metros, você faz uma piscina... E também depende da topografia, né? Porque tem algumas que é uma caída, então você só vai conseguir construir uma casa. Às vezes é plana, dá pra você aproveitar o terreno todo. Tem lugar que tem, como é a gente, área de preservação, então você não pode desmatar. É, sítio, chacra ou fazenda pra você morar. Primeira coisa que você tem que estar no sangue, que você... Eu, por exemplo, nasci numa cidade pequena, mas eu, muita, maior parte da minha vida eu morei em sítio. Meu pai tinha 30 alqueires de terra. Agora, se você tá na cidade grande, tá acostumado com a cidade grande, não tem ninguém que teve de família que tem uma chacra, um sítio pra ir, então é besteira, porque você vai e você vai... Não, porque isso é impossível, talvez você não fique certo. Você vai e talvez não se adapte, né? Porque hoje, por exemplo, tá aqui, ó. Nesse pedaço aqui, tá nós três. Tem um na chacra, o outro construindo lá uma casa. Um vizinho de São Paulo que tá na chacra dele. Cada chacra aqui, a distância é de 60 metros, mais ou menos. E olha que ainda tá perto, manda a outra. A gente tá fazendo, a gente já piora ainda a distância. Piora ainda, às vezes você anda quilômetros pra encontrar uma casa de outra pessoa. Então... E olha assim, muita gente tá pensando, talvez, nesse sítio nessa época, por conta dessa quarentena. Porque às vezes você mora num apartamento, ficou trancado lá dentro com um monte de gente, fica, meu Deus, ah, se eu tivesse um sítio. Só que aí é um pensamento porque você está numa quarentena. Agora, normalmente, no dia a dia não é assim. Então, às vezes você pensa, eu vou ter um sítio, eu vou ter uma chaca, só que muita gente compra e desiste. Porque acaba enjoando, ah, não, é muito longe pra ir. Aí é aquela famosa frase, é uma felicidade quando compra e uma felicidade quando vende. Quando a gente comprou, como eu e a Jacirinha nascemos em São Paulo, a gente tem família que tinham os que eram caseiros e tudo mais no sítio, mas a gente nunca morou realmente em sítio. Então, quando a gente comprou, o nosso pai mesmo falava, ah, vai ser uma felicidade quando vocês venderem, não sei o quê. Só que a gente realmente tinha isso, a mãe já era acostumada com o sítio e tudo mais, a gente tinha meio que isso no sítio. Nossa infância, as férias, a gente sempre passava ali na família da minha mãe, então nós acostumamos com isso, né? E a gente tinha nos meio de uma noção, né, disso. Então, mas assim, se você quer saber se você aguentaria nessa quarentena, se você está sozinho em casa, você aguentou ficar dentro de casa sem ver muita gente, sem ter muito problema, então talvez você seja uma pessoa tranquila. E aqui, às vezes, a gente é uma vaca. A não ser o fato da Elisceline, que trabalhava lá em São Paulo, ter vindo pra cá, não mudou nada na rotina da gente. Continua tendo que cuidar dos bichos, continua tendo que fazer as coisinhas que a gente tem, continua vendo as mesmas pessoas, porque a gente também via só de vez em quando alguém passar por aqui. Então, acho que não... E assim, comércio, essas coisas, a gente é sempre muito longe. Então, foi aí que a Gabi falou, às vezes você não vê gente. E outra coisa, se você vai comprar uma chacra, um sítio, você, às vezes, fala, ah, eu gosto de ver gente. Aí fica contente quando vem gente. Então, é assim. Vem gente, aí você vai ter aquela despesa enorme, porque logo de cara você não vai querer que a pessoa traga as coisas. E aí tem gente muito comodista, que vai querer vir sempre. Agora, por exemplo, na quarentena, o pai dela disse, ah, tem uma pessoa lá que diz que está com vontade de tirar a mãe de lá de São Paulo e vir ficar na chacra. Aí eu falei, eu não quero. Porque, primeiro, não sou íntima a essas pessoas, né? E outras pessoas dentro da sua casa, por muito tempo, tira a liberdade. Não adianta você falar que não, tira. Até da família, que não seja da família. Você fala que assim, a partir do momento que você tem um sítio, independente de que é grande ou pequeno, todo mundo pensa que você tem dinheiro. Todo mundo quer ir pra passear. Eu, por exemplo, às vezes as meninas falam, ah, eu queria vir aqui. Eu, o dia que eu tenho visita, eu fico meia... Eu fico querendo fazer as coisas pra agradar a pessoa. E acaba cansando o dom. E eu me canso, então eu gosto assim, ó. Eu não vou falar que a gente não quer ver gente, a gente quer ver gente. Mas assim, vem, é um almoço, tal, tchau. É como uma visita numa casa comum em São Paulo. E aí, outra coisa que pode acontecer também, as pessoas vão no seu sítio, na sua chacra, e ficam dando palpite. Ah, você poderia fazer isso? Então, quando uma pessoa perguntava isso pra mim, eu falava assim, você vai me dar o dinheiro? E aí também dá até pra gente fazer uma hora um outro vídeo falando o que tem que ter numa chácara, que é a questão da fossa, do poço. A gente pode estar conversando num outro vídeo sobre isso também, né mãe? Mas o outro tópico é? Vamos ver aqui. Valores, banco, consórcio, pagamento. Chácara é muito caro? É muita grana? Gente, depende muito, como a gente falou, do tipo ou pra que que você quer. E da região, né? É, do lugar que você quer. Quanto mais perto de cidade grande, tipo, mais perto de São Paulo, que é aqui no caso, o mais caro ela fica, tá? E também depende do tamanho dela, como eu falei, depende da topografia, depende se tem construção ou se não tem construção nela, se vai ter casa, se vai ter piscina, se não vai ter só o terreno. Depende de documentação, porque tem algumas que tem escritura realmente, tem algumas que tem aqueles contratos, tem algumas que às vezes não tem nada e o pessoal tá vendendo, aconteceu muito por aqui na região, de venderem sítios com documentação falsa. Então você tem que tomar muito cuidado, o melhor é mesmo com escritura. Se você está com escritura, mesmo pagando um pouco mais caro, vale mais a pena. Fala aí um pouco, mãe, dos valores. O que que a senhora... Ó, eu, você, mil metros, aí você paga na faixa de 60 mil. Mil metros. 100 casas vezes. Eu sei que às vezes você vai parar aqui e vai pensar, ah não, mas eu achei um vai de 30 mil, não sei o que. Só que, gente, tem muita... Depende da região. Se não é loteamento, se você vai começar do zero, como eu falei, construir desde a cerca até a casa, ou se tem alguma casinha ou não, né? Meu outro terreno, eu paguei 135 mil. Aí vai falar assim, tem muitos terrenos. É claro que eu não tinha todo o dinheiro pra pagar esse dinheiro à vista, pra pessoa. O que que eu fiz? Eu tinha... Eu acho que era 40 mil. Aí eu dei os 40 mil. Dei os 40 mil, não. Eu fui no banco e falei, eu preciso financiar 95 mil. Pra dar os 135 mil. Aí eles fizeram lá o financiamento pra mim. Aí eu peguei meus 40 mil, juntei com esses 95 e já mandei pra conta da mulher, porque ela criou dinheiro em mãos. Porque ela tinha um outro negócio pra fazer. Então... É vantajoso fazer empréstimo em banco? Aí é assim, a prestação era de quase 3 mil reais por mês. Entendeu? Não é um valor baixo, porque você pensa, mesmo uma pessoa que ganha uns 100 mil, eu só não lembro agora a quantidade de prestações, mas era mais de 5 anos pra pagar, mais de 60 prestações. E assim, pessoal, tem que ver também a questão de quanto você ganha. Tem que ver também... Quando você gasta por mês. É, que vai ter juros, né, mãe? Então não vai sair 135 mil a chacra pra minha mãe. Não, imagina. Saiu muito mais. Se você tem uma entradinha, já é legal. Às vezes você tem um carro, dá pra você talvez vender, ou pra poder dar uma entrada, ou alguma coisa assim. Agora, se você... Não tem nenhum ganho pra você ir pra uma chacra e você financiar ela, vai ser complicado. Você tem que ter alguma coisa pra você vender, como a Gabriela falou, pode ser um carro, pode ser uma casa, e já ter um dinheiro bom pra você dar uma boa entrada, né? E aí você dá a entrada e financia o resto. Mas tem que ser prestações menos... Menor, bem menor, porque se o banco não te empresta. Vamos supor que o seu salário... Aqui na verdade é a questão de... Tanto do valor quanto da prestação, também depende muito do quanto você ganha, né? Porque o banco não empresta qualquer valor assim, não é chegar lá e falar eu quero 200 mil, eu quero 300 mil. Depende de quanto você ganha, é uma porcentagem, se você tem um emprego fixo, né? Eles fazem um cálculo, então eles vão olhar se você tem condições de pagar essas prestações. Não é professora aposentada agora, né? Eu sou aposentada. Mas ela tem dois cargos. A Nini, por exemplo, ela também conseguiria um emprestado se ela pedisse, só que talvez o valor não seria o mesmo que o tamanho, né? Talvez fosse baixinho. Não daria pra comprar a terrenha. E outra coisa, pessoal, o certo é assim, se for um valor, você tiver um carro, que a Gabi falou, um bom dinheiro já guardado, vai dar uma entrada num valor alto, tenta falar direto com o dono. Se ficar pouco, tenta negociar com ele as parcelas, né? E procura bastante, gente. Quando nós compramos o nosso primeiro lote, que é onde tem a casa aqui, nós conversamos direto com o proprietário. Então, com o proprietário, nós demos a entrada e eu paguei parcelas na época de 1.500 por mês. Então, assim, não ficou muito alto o valor, ele topou. Deixa a pé, mas a Jocelyne tá falando 1.500 por mês, mas não foram um monte de parcela, não. Não foram apenas 4. É, aí o proprietário faz a conta. A gente deu quase o valor da chácara, na realidade. Mais da metade, né? E aí, como a gente tinha que fazer escritura mais algumas coisas, aí eu disse assim pra ele, ó, eu vou precisar gastar com a documentação, não vai dar pra me de dar todo esse dinheiro. Aí ele pegou e falou, não, quanto o senhor vai ficar me devendo? Aí a gente ficou devendo na época, acho que era uns 6.000. Não era muita coisa. É, foi, era mil, era um pouco mais de 1.500. Aí eu dei os cheques, né? Entreguei na mão dele e aí ele soltou. Mas isso, gente, fazem nove anos. Mais ou nove anos. A gente passou dois anos procurando a chácara, olhando em vários lugares, em várias cidades, porque às vezes a chácara é boa, mas a estrada pra lá é ruim. Então você tem que pensar em vários fatores, né? Pra ver se vale a pena ou não comprar essa chácara. E assim, em questão de valores mais ou menos, hoje eu acho que uma chacrinha pequena de 1.000, 2.000 metros, você deve pagar aí uns 100, 200, por aí. Mas sem nada, né? É, sem nada. Talvez até com uma casinha de 200 por 1.000. Mas é uma casinha pequena e você constrói. Se é um sitinho, vai, de uns 10, 15 mil metros, uma coisa maiorzinha, deve ser aí na faixa de uns 400, 500. Se tiver casa, 600, 700. Sítio grande mesmo se você tá, ah, eu quero ter uma casa, casa de caseiro, e piquei de palimau, isso aqui. É de 1.000.000 pra cima. É de 1.000.000 pra cima. Infelizmente. A gente fala 1.000.000. É. 1.000.000.000. Você sabe uma coisa assim, rapidinha, que o pessoal, quando olha pra gente, pensa assim, mas se ela comprou, eu também consigo. Eu acho que a gente tem que ter sonhos. Mas antes dos sonhos, você tem que aprender a ser, guardar dinheiro. Guardar dinheiro e ter o pé no chão. Porque se você vive de luxo, eu não tenho carro do ano, também num sítio, numa estrada que tá sempre, uma hora tá boa, outra hora não, você também não pode ter um carro muito bom. Então, eu não tenho carro do ano, meus carros são velhos, um pra mim fazer mais as coisas, o outro pra gente até sair. Mas assim, a gente não fica enfiada em loja, em shopping, né? Num sítio você tem que ter móveis velho, porque se você uma hora sai e deixa só, vai entrar gente, vai roubar se você tiver coisa boa. Ah, mas e o senhor já entrou? Não, nós temos cachorro bravo e aqui nós moramos e não fica sozinho. Se a gente tiver que sair, eu vou ter que deixar o quê? Eu vou ter que roubarem coisas até a gente de dentro, né? Roubar coisas da gente, que é o próximo tópico, gente, que é construção e serviços. Às vezes você compra um terreno e pensa, ah, vou construir, vai ser fácil. Pedreiro não tá fácil hoje não, gente. Ou alguns, às vezes, é muito caro, ou às vezes, é muito barato. Ou é enrolado. É enrolado, às vezes não vem. Tem aqueles que também, se você deixar a construção lá, pode sumir material, só pode sumir as coisas que também já aconteceu com a gente. Então, é muito complicado. Minha mãe tem uma bronca de pedreiro. É. Tem muita gente que às vezes fala assim, chega e fala, ah, não, mas eu tenho uns amigos, eu tenho uns parentes que vão vir me ajudar a construir. Gente, dependendo de parente e coisa, não funciona não. Não vem. Só fala. Só fala. Depois. Quem vai te ajudar? Depois. Vamos fazer isso aqui. Não, não, não vem. Todo mundo quer ser engenheiro. Ninguém quer ser o pedreiro da aula. Eu vejo aqui por perto, tem gente que tem aqui, traz uns colegas, finge que roçou ali 15, 20 minutos, aí já vão parar para fazer churrasco e tomar a bebida. Aí vai fora, não fizeram nada. Olha, eu lembro que um monte falou para a gente assim, né mãe? Quando for encher a laje, chama a gente, faz um churrasco. Olha, tinha mais de 14 homens falando que vinha. No dia de encher a laje, a gente teve que contratar aquele caminhão para encher a laje, porque ninguém ia vir aqui. Com cremex, né? Com cremex, né? Ninguém ia vir aqui. Pedreiro, a gente conseguiu um pedreiro para vir, não conseguia ajudante. Eu fiquei de ajudante de pedreiro, meu pai ficou de ajudante de pedreiro aqui. Não tinha ajudante para nada. Olha, todas, nós três, trabalhamos a mão. O pedreiro custou hoje em dia por dia, para encher a laje, a laje, a gente pagou três pessoas. Porque uma tem que puxar o concreto e outra assim por diante. Era o pedreiro que a gente já tinha aqui, mais umas duas pessoas. E fora o concreto que já era caro. Quando eu falo que parente não vem, nem meu marido veio. Depois que ele veio aqui, nossa, encher a laje. Eu falei, pois é, né? Por que você não veio? Ah, porque você não falou, porque... Então é assim. Aí ainda quando vem... Fala, falou, mas acontece que é melhor esquecer, né? E olha, foi o que a minha mãe falou no começo. E ainda dá um palpite. Por que que não colocou telha transparente? Aí minha mãe falou, então vai ver o preço de uma telha transparente. Quando ele viu o preço, ele falou, então deixa essa aqui mesmo, deixa isso aqui mesmo. Porque, gente, dinheiro ninguém te dá, mas palpite. Sempre tem a gente ter um parente, um colega, uma coisa que deu sorte, comprou uma chácara desbarata, e aí ela é linda. E aí você fala, pô, vou conseguir fazer a mesma coisa, só que pra gente nunca é assim. E o principal, não fiquem dando palpite quando forem alguma, porque a chácara é de acordo com uma pessoa. A nossa chácara é a nossa cara, é o que nós sonhamos. Nós queríamos um lugar pra descansar, ver bicho, natureza, porque é disso que gostamos. Agora, eu tenho vizinhos que querem chácara com piscina, quadra de futebol, porque é isso que a gente gosta. Dentro da casa, tem que ter aqueles negócinhos de gesso. De gesso, ar-condicionado. Perfeito, tem que ter aparelho, gente, tem aparelho torta aqui, tem piso torto aqui, os interruptores dessa casa todinhos são atrás das portas. A gente fez, a casa quem pintou foi a gente, quem ajudou a pôr janela, pôr piso, foi a gente. Mas nós somos felizes com o que nós temos. Agora sim, foi o que a minha mãe comentou, quanto mais luxo você pôr na sua chácara, gente, mais perigoso e mais visado ela vai ficar pra rua. E outra coisa, não fiquem procurando asfalto no portão da sua chácara. Você quer asfalto? Fica na cidade. Agora, comprou uma chácara, quer asfalto até a porta da tua casa. O que vai ter de roubo, gente, porque é facilita. De preferência o mais escondido possível, verdade. E outra, isso vai significar que vai ter poeira, vai ter buraco, vai ter pedra, vai ter... Olha o chão! Lama quando chove, você barra, você barra agora, daqui a pouco ventou, tem folha pra todo lado. Nós tivemos que parar aqui, vintei um serviço pra fazer. Cadê minha galinha, mãe? Pode pegar essa daí junto. Essa aí tá bom. O próximo tópico, galera, é se é possível se pagar. Ou seja, você trabalha, faz alguma coisa no sítio pra pagar as contas com o sítio mesmo. Bom, depende, gente. Como eu falei, na nossa casa aqui não tem. Existe gente, sim, que consegue, às vezes, o trabalho, ou fazer um trabalho no sítio e vender o suficiente pra pagar as contas, mas é muito difícil. Principalmente quando é criação, porque você tem que pagar ação, você tem que pagar medicamento. Acho que aquilo que dá um pouquinho mais, talvez, de dinheiro pra gente é as galinhas, e mesmo assim, a gente gasta com elas mesmas. Pra quem não tá vendo, a gente tá dependendo a galinha que é em comida. Aí você cria uma galinha, o milho tá na faixa de 66, até 70 reais, o saco de 48 quilos. E aí, quando você vai vender, você vai vender uma galinha dessa de 2,5 kg por 3 kg, 2,5 kg, porque a gente só mata de 2,5 kg pra cima, né? Você vai vender uma galinha dessa, limpa, por 50 reais, a pessoa acha caro. Mas e o saco do milho? Até ela chegar a esse tamanho aqui, demorou-se 5 meses. Isso é vendendo para outras pessoas. Se você vende pra quem vai revender, eles querem pagar 30, eles querem pagar 20. Então, o que que acontece? O que a gente vende bastante são os ovos, porque eu tenho bastante galinha, os machos, geralmente eu mato, só deixo uns 2 ou 3. E a gente pega os ovos e vende pra uma pessoa só, compra e tem mais pessoas que contam, mas aí a gente vende os ovos e dá pelo menos pra você pagar a ração e o milho. Só que você tem que ter uma noção, gente, que por exemplo, tem época que você tem, a gente tem aqui 200 galinhas que ninguém bota, entendeu? Não é porque você tem uma galinha que você vai ter um ovo por dia, não funciona essa corda. é igual leite, porque você tem uma vaga que vai ter leite todo dia. Na época da clareza, elas não botam, quando tá trocando as penas, elas não botam e só comem. Agora mesmo, hoje a gente deve ter quase, nossa faixa de quase 200 galinhas e a gente deve tá tirando agora e isso aí porque a gente tá em alta, o que? Uns 16 a 20 ovos por dia, mãe? É. Mais ou menos isso e é porque a gente tá na alta, entendeu? Dos ovos, a gente tá tirando bastante, tá falando, ah, nossa, tem bastante ovo com 200 galinhas, gente. Então não é fácil, se você tem pouca galinha, você só vai ter ovo pra você. Muitas vezes a gente não consegue comprar dor, ninguém quer dar o valor como a minha mãe comentou. É sempre assim, quando não tem, aparece um monte de gente querendo, quando tem, aí ninguém quer. E outra coisa também, viu? Se você não tem coragem de matar, gente, você vai ter que arrumar, pagar pra alguém fazer essa parte, que nem nós. Tem gente que nem limpa, nem limpa, como a Gabi tá falando. Então assim, se você não faz isso, aí piorou ainda, né? Você vai ter que pagar alguém que faça. Então não se iludam achando que você vai conseguir tirar. Isso é só na galinha, eles falam, ah, e gado, essas coisas. Gente, gado tem que ter palha. Se você não tem pasto, água, essas coisas no seu sítio, não adianta, porque vaca também é um bicho que a gente mesmo que cria na ração, come muito, gasta muito dinheiro. Então a gente tem mais pra consumo próprio, de vez em quando a gente vende alguma coisinha de leite pra alguém quando tem mais. Mas mesmo assim, gente, a gente gasta muito mais do que a gente realmente ganha, né? Ela demora nove meses pra nascer o filhote. Tem que dividir o leite com o filhote. Oito meses, até sete meses, mais ou menos, eles mamam em terapia que você tira o leite. Depois eles param de mamar, você tem que fazer parar. Aí ela vai engravidar só daí nove meses depois. Então como é que você vai viver do leite? A não ser que você tenha um sítio, muitas vacas, só que aí o leite, você vai vender o leite pra um lugar, hoje em dia você tem que ter máquinas pra tirar o leite, você tem que ter... Então, gente, não é fácil. Aí tem muita gente que fala assim, ah, mas eu vendo o leite pra não sei onde. Gente, ela paga, se você vende uma caixinha de leite, a empresa vende, uma caixinha de leite por dois e pouco é porque ela tá pagando cerca de 80 centavos a 60 centavos por litro. Você fala assim, ah, eu vou tirar dos 200 litros da vaca. Não, gente, tem vaca que dá 5 litros por dia e você tem que dividir com o bezerro. Então, é muito pouco dinheiro. Eu já vi, a gente viu um vídeo, né, mãe, esse tempo no Facebook de um cara chorando vendendo as vacas. Ele falou, por quê? Porque eles pagam muito pouco pelo leite e eu perdi o dinheiro. Ele falou, a gente tá passando fome. Então, levando lá, vendemos todas as vacas, vai ter que vender o sítio. Ele chorava, a esposa dele chorava. Por quê? Porque eles não conseguiram se sustentar com aquilo e eles tinham gado pra caramba, tinha leite pra caramba, mas o valor não dava. Então, realmente, hoje eu acho que vaca tem, assim, problemas de leite, tem mais, se for sítio pequeno, né, tô falando de pequena empresa, se for um sítio pequeno é mais pra você ter pra consumo próprio. Só. Porque senão é só se você for uma leiteiria muito grande. E outra coisa, pra você viver disso, você tem que ter vacas que dê de 10 litros de leite pra cima que tem, né, são caras. O que mais? Você tem que ter bastante vacinado, vacinada, registrada. Por quê? Porque o leite, você não pode vender um leite qualquer. Agora, vou pedir até pra minha mãe explicar um pouco, gente, a gente tá falando só de animal, mas tem muitos que pensam assim, quando eu comprar uma chacra, eu vou fazer uma horta, vou vender verdura, vou vender isso. Mãe, nós vimos em Imbiúna, não foi? É, plantações enormes, porque lá é uma área que tem bastante água. a minha mãe viu, gente, o valor que os coitados cobram de alface, né, mãe? É, pra gente, às vezes você pagava 50 centavos num pé de alface, mas alface grande, o molhinho de coisa, agora, eles que vendem pra revender, eu acredito que não paga nem 30 centavos, eles não ganham quase nada, dá dó, e eles acordam cedo pra ficar irrigando aquelas plantas. Então, ó, não rola, uma coisa ou outra. Tem gente que pensa assim, ah, vou comprar meu método e vou plantar o eucalipto. Gente, o eucalipto precisa ter que ter uma fazenda, um sítio muito grande pra plantar, e outra, é aquela história, é sete anos pra ele chegar no tamanho. Então, você vai viver do que durante sete anos pra você vender o eucalipto? Ou, gente, que às vezes arrenda, a gente tem muito tio em sítio, que os donos arrendam pra plantação de cana, pra plantação de coisa, lá pro interior. Só que é aquela coisa, eles chegam pra você e falam, vou te dar um dinheirão, aí você fala, que bom, só que aquele dinheiro tem que durar por seis anos, que é o que às vezes demora pra ela crescer, descortar, tudo mais. Então, se você não souber administrar aquele dinheiro, esquece, porque você acaba gastando tudo e fica aqueles seis anos sem ganhar nada. Verdade. Então, não é fácil realmente, gente, acho que hoje em dia pra sítio é muito complicado mesmo, principalmente se você é pequeno produtor, ou se você... Como falamos no início, não pense que você vai lucrar com isso, é mais pra quem gosta. Se você quiser comprar uma chacrinha pra você descansar, então a primeira coisa você tem que ter uma renda, né, uma aposentadoria, ou sei lá, alguma renda que você possa tirar o seu dinheiro. É isso, tá? Agora, se você tá pensando em tirar proveito, tem que ter, você é só uma pessoa sozinha, mandorinha sozinha não faz verão, você vai ter que ter mais gente pra te ajudar. e não é empregado, porque empregado, um mês ele trabalha te agradando, te beijando, passou disso, ele já acha que é o dono, daqui a pouco já tá mandando até em você. Tem gente aqui que não para com empregado. Tem gente que troca aqui de empregado, eu não, eu fiquei pro meu cinco anos, mas eu não ficava aqui porque eu tava trabalhando ainda, mas assim, graças a Deus ele cuidava bem dos meus bichos, também era isso, ou faz uma coisa só, se for fazer outras coisas já não rola, entendeu? Então, é isso. Tá, então pessoal, a gente já falou, a gente tinha perguntado, na verdade o Laio, a gente tinha perguntado sobre essa parte se é possível se pagar, vamos dizer então que na nossa opinião não, na nossa opinião você tem que ter um salário por fora, alguma coisa por fora pra poder se sustentar no sítio, porque só o que tem no sítio realmente não dá pra pagar todas as contas, tá? E aí a gente tinha perguntado de quantidade de animais, a gente já deu uma falada um pouco de animais, então se você quer ter uma vaquinha pra você, tirar leite pra você, umas duas, três vaquinhas, só pra gente dar, né mãe? É, porque aí põe uma pra criar, que cria, uma época, que ganha no meio do ano, a outra já tem que estar grávida aí de uns dois meses, dois meses, é, pra quando a outra parar de dar o leite, já vai nascer o bezerro da outra, então você tem que saber dosar aí, na contagem de tempo da cria. Sim, a galinha também, mas agora como a gente falou, tem que ter bastante galinha pra ter uma quantidade de óvulos menor, né? Ó, por exemplo, eu criei, eu criei de, no dia 31 de junho, a gente tava com 50 pintinhos, olha, esses são os pintinhos, né, de, de, comecinho de janeiro, mas esse aqui é uma raça específica de caipira, caipira pesadão, que cresce um pouco mais rápido, né? Se é um frango caipira comum, ele demora mais tempo, uns oito meses, pra ficar no peso, dependendo do animal, depende muito da raça, né? E assim, e não dá pra você vender tudo num lugar só, não, você vai ter que procurar clientes que quer, aí nós às vezes matamos, deixamos no freezer, quando aparece alguém, aí eu vendo, já limpo, mas é mais caro do que ele, é, vivo, Então a quantidade depende muito do que você quer ter, se é pra você, se você quer pra vender também, então depende um pouco assim, tá? Então vamos ver animais e quantidades, ah, emprego, se você tá querendo morar no sítio, quer arrumar um emprego na região, tem muitos empregos na cidade, tem gente que trabalha na feira, aí é onde eles vendem, às vezes ovo, leva as coisas do sítio, frutas pra vender, né? Mas aí tem que pedir autorização na prefeitura, ser tudo legalizado pra não ter problema. Tem um pessoal aqui que pega, às vezes, ah, na minha chácara tá tendo limão, tá tendo jaca, eles tiram, vão ali na estrada e ficam vendendo na estrada, tem gente que pega a galinha, põe no engradado e sai pra vender no final de semana pro pessoal que é chacareiro que vem aqui pra região, tem gente que trabalha como pedreiro, que é os empregos que mais tem aqui é pra fazer serviço, né? Serviços de pedreiro, caseiro, caseiro, e aí você vai falar assim, eu já vi muito vídeo de homem falar, de gente falar assim, ah, mas eu vivo da roça, eu sou caseiro, ganho um salário, eu tenho minhas galinhas, tenho minhortinha, na verdade, o caseiro tem pessoas que conseguem. Na chácara ou na fazenda que ele trabalha, o proprietário deixa ele criar os animais dele, o mortinha, mas não são todos que fazem isso. E outra coisa, como a Gabi falou, nós assim, tem lucro, chácara? Nós, pra gente, não. porém, gente, vai muito se você tá acostumada a viver com pouco, viver de forma humilde, agora, se você tá ficando ostentando, vida de roça não vai te dar uma vida de ostentação, isso não, tá? Sim, muito trabalho tem, né? E como a gente falou, o serviço que tem é isso, roçar, tem muita gente que pede pra vir pra roçar, eu mesma já peguei trabalho de vizinho pra roçar. Ontem, por exemplo, era domingo, nós passamos o dia todo trabalhando, eu mandei fazer as fossas lá, a gente ficou o dia todo aterrando em volta, pondo terra, né? Pra poder plantar uma grama por cima. Então, ontem nós trabalhamos o domingo inteiro. Você já vem meio que um tópico aqui, que era a manutenção, né? Manutenção do sítio, você tem que cortar grama, você tem que arrumar essas coisas quando tem, encanamento pra ver quando tem gente de história, encanamento, tem que limpar, a gente teve que fazer a poça porque a antiga entupiu, não tava mais... Entupiu não, ela não tava mais liberando a água, não tava mais funcionando, né? Então tivemos que fazer outra. Então serviço, gente, sempre tem. Os animais tem que tá sempre alimentando, tem que ter o dia pra limpar a galinheira, tem dia que é pra limpar o curral das vacas. Então, realmente, a manutenção é o serviço de chácara nunca acaba. Ah, mas eu botei um monte de fruta. Pra ter fruta, você tem que cuidar da planta, você tem que regar, você tem que pôr adubo, você tem que passar às vezes veneno pra esses bichinhos, né mãe? A mãe que fala, o pessoal às vezes vem aqui, vem aquele monte de fruta, fica, nossa, aqui dá assim fácil, mas não é fácil, gente. A mãe rega todo dia, a mãe cuida, a mãe pesquisa, porque as coisas elas não dão assim se você não cuidar, né? Aquela história, você vai colher o que você plantou, então você tem que cuidar. Olha, quando eu tinha o caseiro, eu não tinha fruta, porque aquilo que eu falei, ele cuidava bem dos animais, e pra gente, tava bom porque a gente gosta dos animais, mas hoje em dia, eu tenho as frutas, tenho os animais, mas só que é assim, a gente não para. Não, a gente não para. Por isso que eu falei, não pode ter preguiça, é sábado, domingo, é feriado, você nem vê que dia que é hoje, que não é hora passar. Você tem que assumir, gente, não vai falar assim, ah, não, mas o fulano vai fazer, meu filho vai fazer, porque gente, muita gente aqui comprou, achou que os filhos queriam, que os filhos vinha ajudar, que os filhos vinha, não sei o que, no final das contas, ficou sozinho, aí fica tentando agradar os filhos fazendo piscina, faz casa, faz salão, faz não sei o que, e eles não vêm. Então, tem gente que tem até criança, que as crianças não gostam de sítio, e eles estão fazendo o possível para elas verem. Querem ficar em celular, internet, como a Gabi falou, em área rural, é muito complicado o acesso à internet, celular. Que é o que vem, gente, o último tópico aqui, que é os pontos bons e os pontos ruins, primeiros ruins, que é como a gente falou. Gente, internet a gente foi ter bem depois de um bom tempo que a gente estava de acachar a cara aqui, como a gente não estava morando, agora a gente tem, mas é aquela internet ruim. Já quase 10 dias que nós estamos sem telefone. Sem telefone, porque a Vivo não vem, a gente ficou ligando, eles não apareceram até agora. E eu não estou devendo nada, eu paguei tudo direito. Aí tem vezes que choveu aqui, e fica sem energia. Se o cachorro pisar no poste, acaba a energia. Acaba a energia. Então a estrada está ruim, você fica chamando o pessoal para vir aqui, não adianta. O asfalto aqui caiu, tem um monte de buraco, os governadores, os vereadores, essas coisas, não fizeram nada para consertar, está aquele monte de buraco no asfalto. De vez em quando, olha lá, eles jogam algumas pedrinhas aqui na estrada de terra para a gente não ficar atolando. Atola de vez em quando. Olha, mas tem o seu lado bom. Não, o lado ruim é esse. O lado bom é o que eu queria. A qualidade de vida aqui. A qualidade de vida é melhor. Com esse coronavírus aí, a gente está aqui isolados, mas contentes, porque nós temos o que fazer, não dá para ficar ocupando a mente. Como eu falei, não mudou muito a rotina da gente com essa história da quarentena. porque a gente já estava aqui, a gente saía mesmo um pouco só para ir comprar alguma coisinha. Nós mesmo faz a festa, nós três. É assim. Grava, conversa com vocês. Uma desvantagem também de morar no interior, gente, na roça, é porque às vezes o hospital é longe. É assim. E aí, duas, três horas da manhã, você tem que correr para o hospital se a estrada não é boa. Fica pior a situação. Ônibus, não tem muito ônibus. Tem que ter carro. É uma vez por dia que passa o ônibus ou duas no máximo. Então, assim. Se perde o ônibus, você tem que andar quilômetros a pé. É bom ter mais de um. Que minha mãe falou, nós temos dois veinhos, mas pelo menos se um quebrar, tem o outro, porque também não tem mecânico aqui perto. Então, isso que é ruim. Tudo que você vai comprar de peça, essas coisas, às vezes, é longe. O pessoal, como a gente falou, no caso da Viva, essas coisas, eles quase não vêm, porque às vezes o acesso aqui é difícil. Às vezes, eles não gostam de pegar essas estradas. Então, até para a instalação, essas coisas, é complicado. Mas olha, eu não vou mentir, eu estou em São Paulo ainda, porque eu trabalho lá, né? Mas aqui, a minha terapia, né? É aquela, você tem aquela paz, você pode até cansar de trabalhar, mas quando eu deito na cama, gente, tem aquele sono gostoso, é aquela tranquilidade, né? Aquela paz interior, mental e tudo mais. Então, eu prefiro, né? Eu gosto da vida aqui. para quem tiver um problemadinho. O cachorro está querendo para quem tiver um problemadinho. Está vendo? Nós está aqui limpando e ele está aqui, do lado, aqui cheletando. animais, você tem que ter cachorro, gente. Cachorro tem que ter, gente, é muito importante. Ou um ganso, põe ganso no seu quintal. Ganso come pouco e ele também amedronta, ele corre atrás de gente. Os pontos altos e os pontos baixos. Os animais comem pra caramba, só que eles são os melhores amigos que você pode ter, porque eles realmente são companhia, eles realmente são sinceros com você. Então, é a melhor coisa que tem. A gente gosta muito de bicho, então, para a gente, a gente não precisa ver outras pessoas. A gente vendo os animais, para a gente, já está... Já é muita gente. Já é multidão aqui, entendeu? Então, deixa eu ver, o que mais de ponto forte? Ah, como eu falei, eu tenho um problema de ansiedade, é que eu melhorei muito, eu gostei bastante fazer isso, porque aqui é uma vida bem mais tranquila do que lá na cidade. Dorme, que é uma beleza. É uma terapia. Lá, a gente fala, ah, não, mas na cidade tem mais gente, tem não sei o que, só que lá você fica mais preso, porque é tudo perigoso, tudo longe, tudo complicado para fazer. Aqui, pelo menos, você sai, aqui não tem tanto perigo. Você dorme, mas trabalha, levanta, e você impulei, depois vamos. Uma coisa que a minha mãe falava muito, você gasta menos morando na roça, porque você não fica toda hora indo no mercado, não fica toda hora usando carro com gasolina. Eu gastava menos do que São Paulo, mas agora, com o corona, eu tô gastando menos ainda, porque eu não fico saindo com medo, né? Outra coisa que muita gente pode achar que é ruim, é que aqui não tem muito banco. Banco só lá na cidade. muita gente só paga as coisas com cartão. Não, tem muita gente que paga coisa com cartão. Então, fica assim, ai, você entrega tal coisa aqui no sítio, eu entrego, mas você aceita cartão? Não, é no dinheiro. Não tem maquininha. Então, aí fica complicado, é muita gente, não é todo mundo que tem maquininha aqui. Então, você vai lá, né? Tem muita gente que vira, mas a gente tem frango? Tem, mas posso parar com a maquininha? Ah, não, não tem maquininha. Não tem nem sinal de internet aqui. Vai ter maquininha? Como é que eu vou ter maquininha? Tô na roça. Pessoal, pra esse vídeo não ficar muito longo, né? Esses são aí os pontos positivos e negativos. Eu espero que nós temos, que a gente tenha conseguido responder o que o live pediu. A realidade, que realmente, dizem assim, que a vida é meio assim, depois que um pula e se ferra, ele quer que todo mundo pule atrás pra se ferrar também. Então, a gente tá falando pra vocês que é a realidade. Tá falando pra não comprar, não, viu? Pode comprar, mas já você tem que estar preparado. Você tem que ir no chão e preparado. Financeiramente, com um carrinho, preparado pra trabalhar muito. pra trabalhar muito. Não ficar contando com os outros. Eu acho que isso é que é vida. Então, se você gosta, compra sim, tá? Mas foi o que nós falamos. Se você realmente gosta e quer encarar tudo isso, beleza? Se você ficou com alguma dúvida aí, pessoal, sobre sítio, sobre alguma coisa dessa parte, coloca aí nos comentários que a gente tenta responder pra vocês. A gente tem um vídeo aí falando das vacas, sobre a criação delas, pra quem tem mais dúvidas. Temos até de cavalo, porque a gente quase não falou de cavalo, mas o cavalo é mais um pet, né? Ele não é muito criação, assim, pra venda essas coisas. Então, quem quiser ver o vídeo, pode ver. Em breve, a gente vai tentar gravar sobre as galinhas, né? Também. Eu vou ver se eu faço um, vou pedir pra minha mãe dar um conselho pra quem compra terreno, gente. O que você tem que fazer primeiro? Porque eu vejo muitos comprando e já pensa logo, vou fazer uma piscina, calma, tem outras prioridades, coisas que não pode faltar. A gente pode gravar aí um vídeo, o que é importante ter no site, porque a gente viu muitas áreas, como a gente falou, viu muitas chácaras, e a gente sempre vê se tem alguma coisa, se tem outra, o que é bom, o que é ruim. E nessa parte, a minha mãe é profissa, ela pode ajudar, né mãe? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, cliquem em gostei, se inscrevam no canal, deixem seus comentários, compartilhem com os amigos aí, ajudem a gente a divulgar mais o nosso canal, né mãe? Tá difícil. A mãe pegando a cachorra que tá querendo pegar o pé, ela não pegou. Tá querendo comer o pé, eu nem limpei o pé ainda. Um grande beijo e até a próxima. Tchau.